E aí pessoal, informações, especulações e situações que acabam avançando, também renovações no dia tricolor. Um dia com um certo agito, também no quesito volta aos treinamentos e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Primeiro papo, primeira grande, o grande assunto hoje nos Donos da Bola, da TV Bandeirantes, nós falamos muito sobre isso, é essa informação que começa a circular e que Marcelo Salsano da Rádio Bandeirantes trouxe sobre um possível retorno ou retomada de uma negociação envolvendo a renovação de Ferreira com o Grêmio. Ferreira, pra quem não lembra, teve aquela dificuldade, eu inclusive fiz um vídeo no final de semana falando sobre essa possibilidade, mas na verdade era em cima também de uma certa situação de desconforto que ainda existe entre as partes e que a gente de certa forma se preocupa. E aí quando surge a informação de uma possível retomada, a gente tem que vir aqui e conversar. Conversei com o agente do jogador, conversei também com alguns representantes do Grêmio e ninguém confirma nada, ninguém fala nada sobre algo oficial nesse sentido. Lembrando que, neste momento o jogador treina com o grupo de transição, não tem ainda nenhum tipo de mudança colocada, tem algumas propostas pra compra, mas nada que tenha chegado ao Grêmio, ou seja, não tem nada tão concreto ainda dentro dessa linha de possibilidades. O Grêmio não vendeu os seus jogadores ainda e se vender naturalmente tem que olhar com carinho essa possibilidade, mas nada concretamente aconteceu. Segundo ponto também importante no dia de hoje é a questão envolvendo o jovem Pedro Lucas, o canhoto do time sub-20, foi campeão mundial sub-17, é tido em altíssima conta e avançou o seu processo de renovação ou de ampliação do seu contrato com o Grêmio. Uma ótima notícia pros lados do Grêmio. Pedro Lucas, eu fiz um material sobre isso, é um meia de articulação típico, canhoto, é baixo ainda, ainda é muito verde no sentido pra atuar no time profissional, mas é um jogador de muito talento, tido em altíssima conta, tem já todo um processo de cuidado, de reforço muscular, toda uma parte física que tá sendo avaliada, ele já está no grupo da transição e é tido como um dos principais nomes do Grêmio pros próximos anos, pras próximas temporadas. Um jogador desse porte, muitas vezes, ele precisa só de calma, de tranquilidade, pra não apressar as etapas. E o Grêmio tá tendo muito cuidado com ele. A gente sabe, já falou sobre isso, que o Diego Rosa e o Elias, que são mais, mesmo com a mesma idade, já são mais maturados, já são mais experientes, fisicamente estão mais preparados, já devem receber oportunidades nessa temporada no time principal. Não é o caso do Pedro Lucas. O Pedro Lucas é mais jovem, não falo tanto de idade, eu falo de maturação, né? Ele é um pouco mais verde e ele precisa um pouco mais de cuidado, só que ele também é tido em altíssima conta e dentro desse processo ele deve, em breve, até mesmo em cima dessa renovação, também começar a trabalhar de uma maneira mais efetiva no grupo de cima. A terceira informação desse início de dia, desse início de segunda-feira, aí já estamos caminhando pro fim de tarde nessa segunda-feira, diz respeito aos jogos, né? O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, não liberou ainda o treino coletivo. E esse é o momento que a gente começa a tentar compreender como vai ser o futuro. Com essa possibilidade, que foi noticiada hoje à tarde, nós não teremos nessa semana a volta ou a retomada dos treinos coletivos. Mais uma semana somente com treinos físicos. O Grêmio já passou os seus treinos físicos pra amanhã, já são cinco semanas trabalhando única e exclusivamente do ponto de vista físico. E essa semana Porto Alegre ainda não evolui pro treino coletivo. Um problema, mais um problema. Mas naturalmente, neste caso, nós temos que ter toda a tranquilidade, porque isso faz parte de um protocolo médico. Ninguém quer que não treine, não é vontade de alguém. É do ponto de vista de saúde e de cuidados com esse protocolo de saúde, do protocolo sanitário, que não se evoluiu ainda. Então, não tem o que fazer. Tem que esperar, porque existem pessoas aí que estão estudando, que estão trabalhando em cima da pandemia e que tem motivos pra dizer pra não começar ainda os trabalhos coletivos nos clubes de futebol. A gente pode criticar, mas na verdade esse é um entendimento que não adianta. Tem força de lei e nós não temos nada pra fazer. Vai demorar mais um pouco pra gente ver essa rotina dos treinamentos voltarem a acontecer. Vamos torcer que na semana que vem a gente já possa estar vivendo uma nova realidade. Essas são as informações. Ferreira e o status do momento, a renovação de Pedro Lucas e a mais uma semana de treinos somente físicos pro Grêmio, pro Internacional e também pro São José. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de Grêmissa pra Grêmissa.